Música Em seu mais recente relatório sobre fatalidades civis, a UNAMA, Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão, disse que combates em terra no país ultrapassaram minas terrestres e outros aparelhos explosivos como a principal causa de mortes e acidentes entre civis afegãos nos últimos seis meses. Os casos ainda são menores e acidentes 4,853 civis. Os casos de 1,564 vícios mortos e 3,289." In a primeira parte do ano, a Talibaniza famosa c弟á com a responsabilidade por 147 attacks. que resultou em 553 causantes civis. Nós, Unama, found que muitos de esses ataques, enquanto aimed em um target militar, indiscriminadamente haram os civis. A fight está ocorrendo em comunidades, em lugares públicos, perto de playgrounds, e perto dos homens de afghans. Com a morte e doença, principalmente para as mulheres e filhos, em uma continuidade, distúrbendo, espiritual espiral. Nós estamos urgindo os partidos a tentar fazer todos os esforços a revertir essa espiral espiral. É muito importante para destacar, que cada cavidade civil tem uma vida behind. E o relatório tem muitas contas dos que foram mortos e injurados. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.